Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, essa aqui é uma aula de bônus que eu tô gravando aí pra você que comprou o livro, o ebook aí sobre o LinkedIn. Então é o seguinte, eu vou tá gravando rapidinho, esse é o primeiro bônus que vocês vão ter e isso é uma coisa bastante simples que a gente vai começar a olhar as configurações do LinkedIn antes de qualquer coisa. Por que que acontece? A gente vai tá falando sobre visibilidade, sobre como você vai criar post, só que se as suas configurações não estiverem de acordo, vocês vão perder muita oportunidade, tá? Então são coisas bastante simples, eu não vou em todos os detalhes, mas eu vou cobrir o que eu acho que é bastante relevante aqui. Então assim, língua eu uso, em inglês, né, autoplay significa assim, quando você publica um vídeo ou você tá assistindo vídeos no LinkedIn, vocês podem ver que eles começam automaticamente. Eu acho interessante deixar isso como on, como habilitado, né, porque você já vê rapidinho o que as pessoas estão postando. Então aqui tá habilitado, tá? Conteúdo, o meu fica português e inglês, não sei se vocês já viram que já é possível traduzir conteúdo. Então ó que legal, esse aqui ele tá escrevendo em sueco, ele vai traduzir pro inglês. Então a minha língua oficial do LinkedIn, ele é inglês sempre, tá? O que mais? Vamos ver aqui no feed, o que é interessante da gente mudar, né? No feed, na verdade aqui é a parte de following. Então aqui você pode ver quem que você pode parar de seguir, né, ou não. Então, às vezes se você quiser, às vezes não, é interessante, como eu tenho muitos followers hoje, eu tô sempre dando uma olhada, às vezes tem alguém que postou uma coisa que não tem muito a ver, ou que mudou com o tempo, então eu vou lá e dou um unfollow, não é nada pessoal, mas é que eu tento deixar cada vez o meu feed do LinkedIn voltado pro meu público, que são profissionais, expansão internacionais, expansão internacional e coisa do tipo, tá? Então é deixar ele bem focado pra eu poder tá interagindo com eles, dá um trabalho fazer isso, especialmente se vocês têm muitas conexões. Vamos de novo lá pra, pro settings, a gente tava aqui, na... Então vídeos, quem viu esse perfil também viu, quer ver, ó, no lado direito do LinkedIn eles habilitam, então quem olhou um perfil, ele também sugere outros, eu deixo como não, tá? Opções de sincronização, pagamento, isso aqui tudo eu nem mexo, então assim, fotos do perfil, eu mostro pra todo mundo, isso aqui eu acho bacana, de novo, eu quero ser encontrado, tá? Eu recomendo pra vocês também, a gente vai tá falando sobre conteúdo, a gente vai tá falando sobre ganhar visibilidade, sair do anonimato, então eu recomendo que você deixe o perfil aberto pra que as fotos, sua foto apareça, tá? O que mais que eu posso dizer pra vocês aqui, que é bastante relevante? No Brasil já tem story, ainda não chegou aqui na Europa, pelo menos eu nunca vi, eu já vi que meu pai tem, uns amigos tem também, tem uns stories tipo no Insta, super legal, você pode ir acompanhando o que as pessoas fazem ali. Aqui, eu deixo o meu perfil visível, por exemplo, quando eu visitar um perfil, eu deixo a minha carinha, antigamente eu deixava como anônimo, tá? Mas eu deixo a minha carinha aparecendo, porque eu trabalho com vendas, e assim, como o meu perfil ele tá otimizado, eu não sou um spammer, eu quero que as pessoas olhem o meu perfil de volta, tá? Pra que a gente comece um relacionamento dessa forma, então o camarada vai lá, a pessoa vai lá, olha o meu perfil, eu visito o perfil, e assim a gente começa todo o processo de relacionamento. Beleza. Aqui é a mesma coisa, né? Deixa a carinha aparecendo pro story, ou quando você visita o perfil. Editar o perfil público. Vamos ver como é que é isso aqui. Perfil público, ah, beleza, eu deixo ele totalmente visível, tá? O meu perfil ele é aberto pra quem tá fora do LinkedIn, pra todos de novo. Vai que alguém me indicou, vai que alguém fala, pô, eu quero saber quem que é especialista em expansão internacional que tá lá na Dinamarca. Não necessariamente tudo acontece no LinkedIn, pode ser que as pessoas vêm do Google, né? Então eu já deixo meu perfil otimizado, tá? Pra todo público que tá no LinkedIn ou fora do LinkedIn poder me encontrar. Então eu mostro tudo. Eu recomendo que vocês deixem aberto também essa... Essas opções, tá? Se vocês tiquem pra mostrar. Que mais que a gente pode ver aqui com vocês, que é relevante. Vamos... Settings and Privacy de novo, né? Add Site Preferences, visibilidade, syncing options, isso aqui a gente já viu. Visibility. Então visibilidade, a gente volta pra visibilidade. Isso aqui eu acho legal, às vezes o LinkedIn manda umas notificações mencionando, olha, o fulano de tal, ele escreveu um artigo que tá aparecendo. Acho bacana, se o artigo pega atração, ele vai mencionar também, tá? Eu deixo, como eu falei de novo, eu permito que o meu LinkedIn apareça também pra parceiros serviços, pra serviços parceiros do LinkedIn. Eu... Manage who can discover your profile from your email address. As pessoas podem descobrir o meu perfil através do meu e-mail. Também podem descobrir o meu perfil através do meu telefone. Tem gente que não se incomoda com isso. Eu, pra mim, tranquilo, tá? O que mais? Visibilidade na sua atividade do LinkedIn. Então aqui, isso pode ser até interessante. Tem gente... Tem gente, por exemplo, que o LinkedIn, eu não sei se vocês já repararam, Ele... Ele agora tem um sinalzinho verde, tá? Então, eu coloco pra ninguém, assim. Até porque tem muita gente que, cara, tem muito spam, tem muito cara chato no LinkedIn, né? Então eu não quero que as pessoas fiquem me mandando mensagem ou sabendo quando eu tô on ou offline. Então eu já deixo aqui, ó. É o... Eu não deixo que eu tô... Assim, ninguém pode ver se eu tô ativo ou inativo, tá? Isso é bacana. Você pode desabilitar. O que mais? Aquele... Se você sair em alguns news, ele vai publicar pros outros. Eu acho que é bem legal. Isso aqui, ó. Eu recomendo que vocês desabilitem, tá? Por quê? Cara, aniversário. Vocês vão ver que... Quando alguém faz aniversário, vocês forem notificados, é chato pra caramba. Se o cara mexe muito no perfil, eu mexo bastante no meu perfil, com certa regularidade. Então, eu não quero que minha rede seja toda hora notificada. Porque enche o saco, né? E eu acho que fazendo isso, você até incentiva a pessoa, se for toda hora, a parar de te seguir. Então eu recomendo desativar, tá? Quem pode me seguir, qualquer pessoa, tá aberto a me seguir? Eu deixo aberto pra todos. De novo. Trabalho com vendas, né, gente? Eu trabalho... Eu preciso vender também. Eu preciso que o meu perfil esteja visível. Tá? Então, perfeito. Ah, isso é legal. Isso aqui, ó... Em vez da pessoa pedir pra se conectar com você, a primeira ação que o LinkedIn vai pedir é pra que essa pessoa te siga, né? Então é muito mais interessante começar o relacionamento assim. O meu tava desticado. Do que o cara vai lá... Eu recebo muito, muito pedido de conexão assim, todo dia, de pessoas que nem querem criar relacionamento, né? Então, eu acho... É uma opção interessante de ativar, tá bom? Vamos ver. Comunicação. Eu não deixo esses pushes no device. O meu tá desativado, se eu não me engano. Porque... Mas por uma questão de produtividade, né? Pô... Tá meio lento aqui, galera. Poxa, sério. Estranho, né? Dá uma olhada no celular, no telefone. Faz isso pelo telefone e talvez vai mais rápido. E, basicamente, são essas as opções que eu acho que são interessantes de você deixar aticado. O mais importante é com relação à visibilidade, né? Aqui, o que eu faço? Eu deixo as minhas conexões só pra mim. Porque tem muito negro que se aproveita, tá? Das conexões. Quem pode ver minhas conexões? Só eu. Tá bom? E... Mas com relação aos posts e com relação ao seu perfil, eu recomendo deixar aberto. Porque, de novo, a gente vai estar falando sobre visibilidade, sobre social selling. A principal ideia é vocês trabalharem o perfil. Ter um perfil atrativo pra poder construir relacionamento. Então, basicamente, é isso. Eu queria... Esse foi o primeiro bônus que vocês têm. Tá? customizar esses settings aqui. Porque, às vezes, por default, o negócio vem desabilitado. Então, por exemplo, o seu perfil não tá visível pra todo mundo. Esse tipo de coisa... Então, quando você... A gente vai fazer um baita trabalho, né? E aí, você fala... Pô, eu não tô... Eu não tô atingindo as pessoas. Parece que meus posts não estão atingindo. Eu tô meio invisível. Aquele negócio, quando a gente vai visitar perfis, também eu recomendo. Especialmente pra quem trabalha com vendas, com marketing. Apareceu o... O rosto ali, né? Não ser invisível naquele... Naquele sentido. Tá bom? É isso aí, gente. Um ótimo dia. Sucesso. Vambora. Valeu.